Ok, esse vídeo é só para poder informar que na parte do cliente é necessário fazer download de dois componentes que nós iremos utilizar na nossa visualização. Vai ser o WFToolkit, pode ser adquirido no seguinte endereço. Vou pegar esse endereço e vou jogá-los dentro da nossa pasta aqui de programas. Eu vou botar aqui dentro para facilitar aqui o download. E isso aqui é o Blend. O Blend é um componente também que auxilia em eventos, em efeitos. Então a gente vai utilizar o Blend para auxiliar na nossa criação dos nossos eventos. Vou colocá-lo aqui também. Ok, então é só você rebaixar e instalar esse componente. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado.